Música 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 Vamos para o mar a navegar, quero seguir cantando que em alta mar. Vamos para o mar a navegar, quero seguir cantando que em alta mar. Vamos para o mar a navegar, vamos para o mar a navegar, quero seguir cantando que em alta mar. Vamos para o mar a navegar, vamos para o mar a navegar. Vamos para o mar a navegar, vamos para o mar a navegar. Vamos para o mar a navegar.